Boa noite, Shaila. Nós estamos aqui no Samai para falar do novo posto de atendimento inaugurado no Blumenau Norte Shopping, na região norte aqui do município. Quem fala com a gente é a Mariana Floriano, que é responsável pelo posto de atendimento comercial. Que tipo de serviços serão oferecidos aqui? Boa noite. Os atendimentos serão de religações, ligações novas de água e esgoto, dúvidas, informações ao cliente, requerimentos, entre outros hoje. Mariana, por que fazer esse novo posto de atendimento para a população? Nossa ideia, a ideia da atual administração é descentralização do atendimento comercial, levar o atendimento comercial ao público, que é o nosso cliente hoje. Nas regiões norte da cidade fica complicado vir até o centro da cidade, então nós colocamos um atendimento um pouco mais afastado do centro para essa facilidade urbana. E a população que quiser conferir os serviços, qual o horário de atendimento desse novo posto? Funciona lá de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 8 da noite, o mesmo horário da Praça da Cidadão, da Prefeitura Municipal. Algum telefone de contato para a população entrar e falar com o posto de atendimento? A princípio, o atendimento por telefone vai continuar no nosso 0800 e no 115, pois lá é só atendimento ao público mesmo. Obrigado, Mariana, pelas informações. Então, o novo posto de atendimento no Blumenau, no Hort Shopping, funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Voltamos aos estúdios do Edição Local. Tchau. Tchau.